Olá buscadores, hoje nós vamos falar sobre a inteligência e a consciência. São dois termos que são frequentemente empregados como sinônimos. Embora não tenham o mesmo significado no plano filosófico, trata-se das palavras inteligência e consciência. Essa distinção merece sua atenção, visto que permite compreender melhor o sentido que devemos dar à nossa busca mística. A inteligência, como é definida pelos psicólogos, corresponde ao potencial intelectual de cada indivíduo. Como testemunha a história da humanidade, esse potencial pode ser aplicado a uma finalidade negativa. Para nos convencermos disso, basta que lembremos as armas mais mortíferas que foram concebidas por peritos que não hesitaram em colocar seu conhecimento a serviço da guerra. E o que podemos dizer da utilização que poderia ter sido feita de certas pesquisas empreendidas na genética? Quanto à consciência, esta reveste-se em uma conotação muito mais espiritual. Na realidade, ela se aplica mais à avaliação das consequências que podem gerar nossos pensamentos, palavras e ações. Em outras palavras, ela reflete permanentemente nosso senso de responsabilidade e nossa capacidade de agir a serviço do bem. A inteligência, comparada à consciência, não é um atributo da personalidade-alma. Ela resulta essencialmente nos processos mentais inerentes ao funcionamento de nosso cérebro. Em vista disso, aniquila-se com o desaparecimento desse órgão e não subsiste após a morte. Além disso, não é um critério de evolução, pois o fato de se ter uma inteligência poderosa não significa um grande avanço na cena espiritual. A esse respeito, vemos que são numerosas as pessoas que demonstram grande inteligência no campo das ciências, dos negócios ou da economia e da política, e que não têm nenhum interesse pelos valores espirituais da existência. São esses os valores que nos interessa conhecer e servir, pois neles residem os ideais que devemos seguir para contribuir para a felicidade da raça humana. Assim, devemos dar prioridade ao despertar da nossa natureza interior e aprender a expressar o melhor de nós, mesmo em nosso comportamento diário. Esse objetivo não exige um consciente intelectual fora do comum. Na realidade, a tolerância, o altruísmo, a generosidade, o serviço, a compaixão, não são qualidades mentais, são virtudes que se devem adquirir pelo desenvolvimento da inteligência do coração, ou seja, elevando a consciência da nossa personalidade alma e trabalhando pelo bem de outros. E você, meu amigo, o que acha de tudo isso? Deixe seu comentário, se assim o desejar. Deixe seu comentário, se inscreva no canal.